Tá chique aí o negócio, hein? Se o povo tá ruim, parece que não vai. Hã? Se não vai. Opa, mas calabresa normalmente frita no óleo, né? Não, só o meu mandou colocar só um fiozinho de óleo. Olha um fiozinho de azeite. É, fica pulando pra fora, né, Gui? Muito óleo vira, vira, suja tudo. Olha lá, vai fazer a calabresinha pro pessoal. Olha lá, na piscina. Olha lá, que delícia. Mas ainda eu acho que tem que ser no óleo. Eu acho que ainda tem que ser bastante óleo. Não, do certo, eu também acho que seria. Bastante óleo. Você sabe quando que vai acabar de fritar essa... Tá estranho, eu achei que ia fazer... Tá estranho, meu irmão. Eu achei que ia fazer um par de um chiadão. Deixa eu ver aqui, ó. Ô, mãe! Mãe! Não tem que colocar mais óleo aqui na calabresa? Pouquinho só. Aí não vai fritar, não. Pouquinho só, pode fritar. Foi muito pouco. Vixe, pai. Foi muito pouco, parece. Então é o seguinte, ó. É paciência. Vamos colocar óleo. É só um pouquinho. Nossa. Um pouquinho de água. Agora tem que arrumar uma tampa. Agora? Aguenta, agora aguenta. Tchau, tchau, tchau.